Linda Realeza Bela, seus cabelos são a teia que balança Os seus braços são as asas da graúna Sobrevoam nessa dança A paixão no coração bateu E faz pulsar, e faz pulsar Oh linda rainha, meus lábios te querem beijar A perna nos olhos renasceu E faz brilhar, e faz brilhar Oh doce rainha, adeus a menina de amar A paixão no coração bateu E faz pulsar, e faz pulsar Oh linda rainha, meus lábios te querem beijar A perna nos olhos renasceu E faz brilhar, e faz brilhar Oh doce rainha, adeus a menina de amar Linda Realeza Refugente na arena Usa todos prateados com estrelas Brilham na pele morena Bela, seus cabelos são a teia que balança Os seus braços são as asas da graúna Sobrevoam nessa dança A paixão no coração bateu E faz pulsar, e faz pulsar Oh linda rainha, meus lábios te querem beijar A perna nos olhos renasceu E faz brilhar, e faz brilhar Oh doce rainha, adeus a menina de amar A paixão no coração bateu E faz pulsar, e faz pulsar Oh linda rainha, meus lábios te querem beijar A perna nos olhos renasceu E faz brilhar, e faz brilhar Oh doce rainha, adeus a menina de amar Oh doce rainha, meus lábios te querem beijar Oh doce rainha, meus lábios te querem beijar